Aqui na cidade de Bragança Paulista, achei interessante esses bebedouros para cachorro que colocaram aqui nas praças, nas calçadas. Muito bacana, muito bem bolado. Toda a cidade deveria copiar, colocar esses bebedouros. Muito bacana, muito boa ideia. Está de parabéns a cidade aqui. E olha que jardim bonito, coisa linda. Olha que bacana pessoal, tudo colorido. Que linda essas flores. Olha que bacana pessoal, 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 olha